Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula sobre projeções de sombra e vara de gnomo. Já ouviram falar sobre essa vara de gnomo? Vamos compreender um pouco sobre essa projeção de sombras com respeito a nos localizar nesses espaços aí. A vara de gnomo, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre ela acompanhando aí na telinha algumas informações. Vamos lá para a telinha primeiro. A sombra e os pontos cardeais. A relação entre a sombra e os pontos cardeais, para a gente compreender. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, como nós vimos na aula anterior. Durante um dia ensolarado, vemos o movimento aparente do sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Vocês já tiveram a impressão como se você achasse que o sol faz um movimento? Então, tem esse... Um dia ensolarado, a gente vê esse movimento do sol. Ele nasce no leste e se põe no oeste. E aí, como podemos usar essas informações para saber onde estão o leste, o oeste, o norte e o sul? Podemos usar a sombra de uma arte fixa chamada de gnomo. Por isso que a gente vai aprender sobre ela hoje. A animação abaixo mostra a variação da sombra de gnomo ao longo de um dia. Olha só o que acontece aí. Ela faz da seguinte forma. Durante o dia, ela se movimenta. É claro, se você for lá, sei lá, 10 horas da manhã, você vai lá ver a sombra, ela está de um lado. Quando você for lá 11, meio-dia, ela vai já ter feito esse movimento que, no caso aí, na animação, a gente consegue visualizar melhor. Tá? É claro, depende do horário que você está fazendo essa visualização. Ou então, tirar uma foto. Ok? Aí aparece aqui, ao amanhecer, por exemplo, a gente vê o seguinte. A sombra do gnomo ao amanhecer, ela fica nessa posição. Tá? Então, onde estão o sol e o leste nesse caso? Olha só. O leste fica nessa posição e o sol aí, ó. Fica do lado oposto. Ok? Porque aparece a sombra da arte aí, fixada, que nós chamamos, nos referimos como o vale de gnomo. Tá? E essa sombra é o que a gente vai ver agora, ó. Sabendo que as propriedades características da luz se mantém, então, onde está o sol agora? Quando ele faz o movimento, ó. Está à frente. Olha como aparece a sombra. Quase não dá para a gente ver a sombra lá na arte, né? No caso, na imagem aí, tá? No movimento que ela se... Ela realiza. No caso, o movimento do sol, né? Da terra, aliás. Ao entardecer, ó. Com o movimento, ela vai modificando o lado oposto. Vocês já viram? Que o sol vai se pondo. Sabendo, novamente, que as propriedades características da luz se mantém, onde está o sol agora? Ele está do lado oposto, no oeste, ó. Ele nasceu do lado leste, lembra que nós falamos na aula anterior? E no oeste, ele fica do lado oposto, ó. Fica no oeste, então, a sombra é projetada do lado oposto. Então, olha só. Nessa animação, a gente vai poder entender um pouquinho, agora eu trouxe uma imagem, para poder ajudar a gente a entender um pouco essa projeção dessa sombra. Olha o que acontece aqui nessa imagem. Nessa imagem aqui, vocês podem ver a marcação, ó, de vários momentos do dia. O sol, né? Como se o sol estivesse se movimentando, só lembrando que o sol, ele não faz esse movimento. Aqui é a terra que faz o movimento da translação e rotação, como nós já aprendemos em algumas aulas, tá? E devido a essa movimentação, cada horário, olha só. A sombra projetada às nove horas, aqui na primeira marcação, ó. Às dez horas, olha só como ela já teve o movimento, ó. Às dez horas, onze horas aqui. Meio dia, ó, igualzinho com a arte, né, na posição do sol. Às treze horas, às quatorze, né, duas horas da tarde. Às quinze horas, tá? Então, o sol, ele vai como se estivesse se movimentando. E, na verdade, só lembrando, esse movimento quem realiza é a terra, que ela vai fazendo o movimento da rotação e da translação. E aí, essa projeção da sombra, ela vai se modificando conforme o passar das horas. Isso acontece. Vamos ver na primeira imagem aqui, ó. Por exemplo, a primeira marcação da sombra aqui, ó. Olha só nessa primeira imagem. A primeira marcação feita da arte aqui, ó, você vê aqui, ó. Primeira marcação, tá? Isso é a primeira marcação, no momento que ele tirou essa foto. A sombra estava aí, nessa primeira marcação que a gente vê aqui. Já, com o passar das horas, vamos supor que ele foi lá e fez outra marcação. Olha só. Aí, você vê duas marcações agora. Ou seja, essas duas marcações, a primeira, a segunda, tem toda uma movimentação aí, ok? Primeira, segunda marcação, porque ele vai fazendo o movimento. A projeção da vara, que a gente chama vara de gnomo, faz essas marcações no decorrer do dia. É claro, depende da hora que você vai, né, visualizar, fazer a visualização. E aqui, olha só as marcações realizadas aqui, durante um dia. Vamos supor. Você pode ter várias marcações. Aí, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É claro. Vai fazendo essa movimentação, ok? Nessa movimentação, a gente vai ver na prática, agora, para a gente entender um pouquinho a projeção dessa sombra. Vamos lá comigo aqui, ó. Aqui na mesa, vamos ver se eu consigo com a lanterna. Eu estou com uma lanterna. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, ó, que eu trouxe uma circunferência, tá? Para você entender um pouquinho e fiz com essa arte aqui. É bem simples aqui, é só para vocês verem, ó, um lápis, tá? Para fazer a projeção da sombra, você entender para você ver o uso de uma vara de gnomo no decorrer do dia. E para representar o sol na atividade aqui, eu vou usar uma lanterna, ok? Eu estou com uma lanterna aqui, ó, tá vendo a luzinha dela na mesa, ó? Vou ver se você consegue ver a projeção da sombra, ó. Ele vai funcionar como só a lanterna. Você está vendo a marcação, ó? Deixa eu só, olha só. Está vendo aqui? Deixa eu pegar. Olha só. Está vendo? Eu vou fazer uma inclinação, é claro que isso não se faz lá na hora. Olha só, você está vendo a projeção da sombra agora? Ó, ela vai mudando de posição, está vendo, ó? Eu vou fazer a primeira marcação, vamos supor, nessa daqui, ó. Tá? Está vendo a marcação da sombra? Eu vou colocar aqui para fazer a marcação na mesa para você visualizar aí, ok? Ela está aqui, ó, minha sombra. Só um pouquinho. Minha sombra, viu? Tá? Vamos supor que teve um movimento, ó, no decorrer do dia, passou-se algumas horas, ó. Deixa eu só... Viu como mudou a posição, ó? Vou fazer outra marcação aqui, ó. Agora eu vou te mostrar como ficou minha marcação para você visualizar melhor aí, ok? Olha só as marcações que eu fiz. Estou usando uma lanterna, eu vou representar o sol aqui, ó. Lembrando que não é o sol que faz esse movimento, é a terra, né? No movimento da rotação, ok? No decorrer do dia. E a gente faz a marcação das horas no nosso dia, ok? Usando uma vara de gnomo, como... Como mostrou aí o exemplo. Por isso que a gente fala vara de gnomo, tá? Essa arte, ela serve para a projeção dessas sombras no decorrer do dia, porque ela vai mudando de posição, tá? É importante a gente fazer essa relação da maneira correta. Eu vou para uma atividade agora, para a gente fazer isso aqui na prática. Vamos lá. Tem aqui, ó. Projeção de sombra. Ok? Na projeção de sombra, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vê aqui na imagem, ó. Uma árvore, ok? Nós vemos o menino e a projeção de sombra. Você está vendo aqui a sombra, ó? Sombra da árvore, ó. Essa é a sombra da árvore, ó. E a sombra do menino. Aí no decorrer do dia, vamos supor isso de manhã, ó. Ao entardecer, a sombra, ela fica praticamente igual com a árvore e o menino, tá? E no final do dia, olha só, como a sombra já mudou de lado, ó. Lado oposto, ó. Tá? No lado inicial, ó. Que era do lado, ó. Direito. Aí ficou igual com, né? Ou no caso a árvore e o menino, aqui, ó. Lado da árvore. E ficou do lado oposto, ó. O oeste aqui, ó. Ok? Então, aqui mostra a projeção de sombra no decorrer do dia. Né? Como ela faz esse movimento. E é fácil da gente poder identificar no decorrer do nosso dia. E olha só a atividade que ele pergunta aí. Se a gente for analisar essa imagem. Ele fala o seguinte, ó. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência de períodos do dia. Mostra o matutino, como eu falei, ó. Manhã. Meio dia. Ficou dessa forma. E vespertino, ó. A tarde já. Que é determinado, ó. Essas projeções de sombra, ela é determinada, ó. Pelo quê, ó. É o que a questão ela indaga. Tá? Ela está nos perguntando. Questão A. Ela é determinada pela posição vertical da árvore e do menino. Por isso que tem essa projeção de sombra. Ou é pela B, ó. Pela posição do menino em relação à árvore. C. Pelo movimento aparente do sol em torno da terra. D. Pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da terra. Então, essa projeção, ela é determinada pelo quê? Pela, ó. Posição do menino em relação à árvore, tá? Essa projeção de sombra, ela acontece. Então, ele está aqui, a árvore como se estiver ao lado, ó. Aparece tanto a sombra, a mesma projeção que ele, né? A mesma posição que ele está no decorrer do dia, ó. Ok? Então, é pela posição do menino em relação à árvore. Ok? Vamos para a próxima questão, para a gente finalizar. Todos os dias de nossas vidas, necessitamos organizar e nos orientar pelo espaço no qual vivemos. Seja na escola, no trabalho ou nas ruas de nossa cidade. Qual dos itens abaixo é um instrumento de localização? Hum... Temos aqui o cronômetro. Ele serve para nos localizar? Pensa um pouquinho aí. B, compasso. C, relógio. D, bússola. Instrumento de localização. Não é marcação de tempo, tá? É localização. O instrumento de localização aí seria somente a bússola. Que é um instrumento de localização também que nos serve para nos localizar nesse espaço. E vamos compreender um pouco mais sobre ela na próxima aula. Tá bom? Espero que você tenha compreendido sobre a projeção de sombra e vara de gnome que nós trabalhamos hoje. E te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.